Fala galera, aqui quem fala o Vagabes Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu quero falar de um novo show ao vivo que vai ter nessa semana no modo Festa Royale. Olhem só o que a Epic Games divulgou hoje de manhã lá no Twitter. Escolha seu melhor traje caipira e venha curtir um arraiá diferenciado com o Thomas Wesley. Diplo Presents, Thomas Wesley com os convidados especiais Noah Cyrus e Young Thug ao vivo no palco principal do modo Festa Royale no dia 25 de junho, às 10 horas da noite, no horário de Brasília. Então, mano, nessa quinta-feira, depois de amanhã de noite, vai ter um novo show ao vivo, digamos que em comemoração, a festa junina, tá ligado? E olhem só o que eles colocaram lá no site da Epic Games também a respeito desse assunto. Não precisa confirmar presença. O som e a dança começam às 10 horas da noite, mas não tem problema se você não chegar no horário correto. Você pode aproveitar o resto do show ao vivo, contanto que você entre antes do fim. Escute sem parar. Se você perder a apresentação do Diplo, pode conferir uma retransmissão da estreia completa na segunda-feira, dia 29 de junho, a 1 hora da tarde, no horário de Brasília. A apresentação vai ser no palco principal e, assim como da primeira vez, você pode entrar durante a apresentação. Então, se você não conseguir acompanhar o show de quinta-feira à noite agora dessa semana, você pode acompanhar a retransmissão, que vai ser na segunda-feira da próxima semana, ok? Traje de festa. Para comemorar a estreia do álbum, vamos trazer de volta alguns dos seus trajes favoritos, como Fogo Frio, Facínora, Rio Grande, Fronteira, Vaqueira e Noitada. Além do gesto, galera de cowboy e mais a loja de itens. A partir de quarta-feira, 24 de junho, às 9 horas da noite, no horário de Brasília, no dia antes da apresentação. Equipe-se para a apresentação se curtir se arrumar antes da balada. Então, mano, se você está afim de comprar alguma dessas skins na conta, fique ligado, elas vão voltar na loja nessa semana por conta desse show ao vivo. Uma parada bem interessante também. Só que lembrando que esses shows que acontecem no modo Festa Royale não são eventos obrigatórios para você acompanhar. Então, se você não quiser assistir, não tem problema. Pelo jeito, não vai ter nenhuma recompensa gratuita, algo do tipo, pelo menos eles não anunciaram. Então, se eles anunciarem depois, é claro, eu divulgo aqui no canal para vocês. Mas, pelo que eu notei, não vai ter recompensa gratuita para quem acompanhar esse show ao vivo. Então, os modos vão estar disponíveis durante a apresentação. Então, se você quiser, você pode continuar jogando o seu modo Arena, modo padrão e tudo mais. Não é obrigatório você acompanhar o show ao vivo, ok? E, manos, olhem só. Agora, mudando de assunto, eu quero falar sobre a cadeira dourada do Midas. Na temporada passada, essa cadeira ficou se movendo pelo mapa constantemente. Até que ela acabou parando dentro de um quarto lá em Fontes Salgadas. Então, tinham várias teorias rolando naquela época. Que a cadeira do Midas foi roubada por alguém e tudo mais. E todo mundo está ligado, né? Que no comecinho do trailer dessa temporada, o Midas meio que se foi, tá ligado? O Midas, aparentemente, foi comido pelo tubarão. Mas, a cadeira dele ainda continua no mapa, né? Como dá para ver na tela. Ela está dentro de uma caixa que fica dentro de uma garagem. Então, será que esse detalhe colocado no mapa representa o fim do Midas? Ou, quem sabe, a volta dele no futuro dessa temporada? Enfim, Ana, não sabemos ainda, né? 100% confirmado se o Midas vai voltar ou não. De qualquer forma, um detalhe que se conta no mapa, que tem relação com ele. Que eu achei bem interessante mostrar aqui para vocês. E olhem só, agora eu quero falar sobre a loja de itens. Uma coisa muito interessante é que, pelo jeito, nas próximas horas vai ser lançado um novo pacote iniciante. Como já tinha mostrado no canal, o pacote iniciante dessa temporada vai ter a skin da Yellow Jacket, como dá para ver na tela. E você consegue no pacote, assim como todo pacote iniciante, mais 600 Z-Bucks, uma mochila e também a picareta. E o pacote vai custar 5 dólares. Então, se você curte bastante pacote iniciante, fique ligado na loja. Esse pacote vai aparecer aí nas próximas horas. E, manos, hoje foi colocado no jogo um novo item, que é o Jarro de Vagalumes. Esse item já tinha sido encontrado nos arquivos, eu já tinha falado sobre ele aqui no canal. E hoje, oficialmente, ele foi colocado no Fortnite Battle Royale. Você pode encontrar esse item coletando vagalumes pelo mapa, como dá para ver agora no vídeo aí, olhem só. Então, se você encontrar esses vagalumes pelo mapa, você pode coletar eles, que eles viram um item dentro da sua mochila, que é o próprio Jarro de Vagalumes. E como dá para ver na tela, você pode carregar no máximo 3 Jarros por slot na mochila, e eles causam apenas 40 de dano aos oponentes. Só que, lembrando, esse dano é o dano de impacto, porque logo depois que você joga o item no chão, ele explode e começa a pegar fogo também. E além desse dano de impacto, ele causa o dano de fogo, que é bem significativo. Olhem só esse outro vídeo. Como deu para ver, pelo jeito, é um item que causa bastante dano, né, quando começa a pegar fogo. Então, é um item diferenciado lançado hoje aí no Fortnite. Está aí uma novidade bem interessante colocada hoje no jogo. Então, se você já testou esse item aí na partida, deixe embaixo nos comentários se você gostou dele ou não. E hoje de manhã, para quem ficou curioso, né, a respeito do patch que lançou no jogo, foi apenas um patch de manutenção. Olhem só o que eles colocaram no Twitter. Nós lançamos um patch de manutenção em todas as plataformas, que soluciona problemas de estabilidade e inclui melhorias para o modo Festa Royale. No iOS, o patch também resolve o problema que causava um número maior de travamentos em alguns dispositivos. E eles também comentaram logo em seguida a respeito do bug da capa corta-vento, que já foi corrigido. Olhem só, o problema visual com a capa corta-vento foi resolvido e o acessório para as costas foi reabilitado. Então, se você tem essa mochila na conta, fique ligado que agora ela voltou ao normal, beleza? E, rapaziada, uma curiosidade que eu acho bem legal compartilhar com vocês é que ontem, dia 22 de junho, completou exatamente mil dias do lançamento do Fortnite Battle Royale. Para quem não lembra, o modo Battle Royale do Fortnite foi lançado no dia 26 de setembro de 2017, há um bom tempo atrás, um dia depois do meu aniversário, mas enfim. Então, parabéns, Fortnite, completou mais de mil dias já do lançamento, realmente. E eu só tenho a agradecer esse jogo que, de fato, mudou muito a minha vida. E eu estou falando do modo Battle Royale, tá? Porque, lembrando, o modo Salve o Mundo foi lançado um pouco antes, mas o modo Battle Royale do Fortnite completou mais de mil dias agora, aí desde o seu lançamento. Achei uma curiosidade bem bacana para ser comentado aqui. E, por fim, gurizar o último assunto que eu separei hoje é esse vídeo postado lá no Reddit pelo usuário chamado Kenja. Ele mostra no vídeo uma técnica muito interessante que ele fez durante a partida, que ele conseguiu, né, reviver o amigo dele na van de reinicialização lá na cidade do Penhasco Praiano. Manos, o Penhasco Praiano, todo mundo sabe que nessa temporada está completamente, né, submerso debaixo da água e, possivelmente, ao longo da temporada, o local, né, vai aparecendo mais pelo mapa, já que a água, né, pelo jeito, vai diminuindo. Só que um detalhe interessante é que a van de reinicialização do local se encontra completamente submersa. Mas, mesmo assim, ele conseguiu utilizar essa van fazendo uma técnica bem interessante, aí utilizando as construções do jogo. Enfim, olhem só esse vídeo aí. Bom, só pra deixar claro, eu não sei porquê que no vídeo apareceu várias fotos de gatinhos fofinhos, mas, enfim, né, como deu pra ver, ele colocou várias construções acima da água lá no Penhasco Praiano, então, quando ele entrou com o barco debaixo da água, ele não conseguia subir de volta, tá ligado? Por isso, ele conseguiu acessar a van de reinicialização e reviver o amigo, né, mesmo estando debaixo da água. Eu achei esse vídeo bem interessante, então, se por algum acaso, você estiver jogando alguma partida do modo duplas ou do modo esquadrão e você estiver perto do Penhasco Praiano e um pouco longe, né, de outra van, você pode, né, utilizar a van do Penhasco Praiano, mesmo ela estando debaixo da água. Claro que, pelo jeito, pra você fazer essas construções que apareciam no vídeo, deve demorar um pouco, tá ligado? Mesmo assim, eu achei um vídeo bem interessante pra mostrar aqui no canal. Quem sabe, nessas vans que estão debaixo da água, todas elas aí pelo mapa podem ser utilizadas também, assim como essa aí do vídeo do Penhasco Praiano, né? Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, se você vai acompanhar ou não o novo show ao vivo que vai ter nessa quinta-feira, às 10 horas da noite, lá no palco principal do modo Festa Royale. Lembrando que esses shows ao vivo, né, que acontecem no modo Festa Royale, não são eventos obrigatórios, vou dizer assim. Então, assiste quem quiser, né, durante a apresentação. Os outros modos vão estar habilitados. Então, se você quiser, né, você pode continuar jogando o seu modo arena, o seu modo solo, não tem problema nenhum, ok? E se você gostou do vídeo, mano, deixa o like maroto, porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande pros seus amigos que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais, pra todo mundo ficar ligado que nas próximas horas vai ser lançado na loja o pacote iniciante dessa temporada. E também mande esse vídeo pro amigo seu, né, que tá muito a fim de comprar certa skin com a temática de cowboy no jogo, pra ele ficar ligado que nessa semana, né, por conta aí da festa junina e tudo mais, algumas skins com essa temática de cowboy vão voltar pra loja de itens aí do Fortnite. Então é isso, manos, aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falôs e eu fui!